Pois é, semana complicada para começar. Marcelo Lomba falhou? Falhou sim, ele falhou porque naquele momento ali do cruzamento, é claro que foi um lance muito rápido, numa cobrança de escanteio, a bola voltou para o jogador que pegou a bola novamente, o Souza do time do Náutico mandou para ali. Quando o goleiro sai ali, ele praticamente diz assim, é minha, então ele atrapalha os zagueiros. Ele saiu, ele errou, ele não mediu certo ali o tempo e espaço da bola e a cabeçada no primeiro pau antecipou a ele, o jogador de Imbé terminou fazendo o gol, errou sim o goleiro Marcelo Lomba.